E agora gostaríamos de chamar os senhores para dar o bravo para os jovens. Boa noite. Senhoras e senhores, meninos e meninas, cachorros e cachorros, espirras e coxinhas, apresento-lhes o bravo da ginasta. Ó, gente, é muito simples. Pra cima é bra, pra baixo é um. Vai, gente! Bravo! 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 Obrigada! E agora, os lobinhos para dar o grato. Obrigada! 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 Aplausos E agora vamos chamar a tropa escoteira para apresentar seu esquete E aí vocês vão? Aplausos 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 Amém.